Salve, seres humanos, aqui quem fala é o Educoff. E aí, galera, beleza? Quem tá falando é o Ravanha. Salve, galera, suave. Aqui é o Maicon. Oi, tudo bom, vocês, tudo bom. E galera, a gente tá aqui pra mais um Sky's Costa Delta. E dessa vez, a gente tá aqui com o Maikinho, com o Luiz e com o Ravanha, né? Que a gente... Vocês falaram que a gente é brigado de sair no soco, que eu não tava mais falando com ele, que eu não tava gravando mais. Mas, galera, é assim, o pessoal pensa que só porque não tá gravando, não é amigo mais, entendeu? A gente brigou, é, que a gente deu murro no outro, deu soco na cara. Mano, não, mas a verdade é que eu dei porrada no Ravanha esses dias mesmo. Não, a verdade, mas eu vou falar a verdade pra você. Aqui no canal, aqui no canal é sério. A verdade é que o Ravanha tava namorando. Ai, gente, é mentira, tá? Ravanha, mentira. Ravanha, como era o nome dele? Tiffin. Falei aqui, né? Tiffin. Nossa, tem um R aí. Tiffin é o sobrenome dele. Ravanha, tô ligado. Pra quem não conhece ainda, galera, pra quem não conhece o Ravanha ainda, o Ravanha é minha amiga, é minha amiga. Amiguinhas do coração. Então, ele tem uma menininha dentro dele, entendeu? Solta pra gente, Ravanha. Então, aqui eu não queria falar, mas tem gente dormindo aqui, então, é assim, sabe? Fala, amiguinha. É meio difícil. Ai, Ravina, Ravina, a musa. Cadê a Tiffany? A Tiffany tá aqui? A Tiffany tá assistindo o vídeo nesse momento. Oi, Tiffany, um beijo. Titi, é o seguinte, tá? O que você falou, Mike? Você mandou um beijo pra ele. Mandei um beijo pra ele. Tchau, Ravanha. Tchau. A bugé ia matar você aqui mesmo. Tá vendo? É assim que as brigas acontecem, galera. Mas vai, Ravanha, pra começar aqui o vídeo, você vai ter que se incorporar. Eu sei que você consegue. É o seguinte, gente, vai começar aqui o Skywars Asa Delta. Olha aqui minha Asa Delta. Ó, pera aí. O Ravanha serve pra ser aquelas aeromuças. Nossa, Ravanha. Aeromuça. É, fala dele. Então tá aqui no gol. 5, 5, 4, 6, 2, 8. Em direção a Guarulhos de São Paulo. Obrigado por... Atenção a passageira do voo. 4, 4, 9, 5, 4, 4. E deixei no gol em gol. Edu, teu Mr. Catra. Não é aeromoça, não. Pior. Mas, galera, a gente tá aqui pra mais um Skywars Asa Delta. Pra quem não sabe como que essa minissérie funciona, é simples. São duas ilhas. Dois versus dois, no caso, né? E a gente não pode fazer ponte até a Ilha do Inimigo, né? A gente tem que ir voando de Asa Delta. Ganha quem conseguir destruir todos os objetivos que estão na ilha, inclusive os ídolos que estão em volta. Quem conseguir destruir tudo, ganha na hora. Então o nosso objetivo vai ser o quê? Defender e atacar ao mesmo tempo. Eu vou estar aqui jogando com o Ravanha e o Maicon vai estar jogando aí com o Luiz. Eu acho que dessa vez vai ficar um pouquinho mais divertido, porque as últimas vezes foi com o Alfred e a gente teve que fazer uma pegadinha com ele. Primeiro de abril, pra quem não assistiu, a gente deixou o Alfred ganhar, ele achou que tinha ganhado, e a gente falou, você não ganhou, Alfred. É a primeira de abril. Saudade do Alfred. Saudade quando ele ganhou, meu amigo. E, Ravanha, você que faz um tempinho que você tá afastado, aí eu tenho que falar um negócio pra você. Toda vez que o Luiz perde, a gente tem que falar pra ele. Saudade, meu, de quando o Luiz ganhou. Saudade. Mas, meu, dessa vez você não vai ganhar, meu amigo. Ah, não. Tá desafiando a gente, Ravanha. Vamos mostrar pra ele, Ravanha, aqui naquela época. Eu falei dos ancianinhos contra os gordinhos, porque o Ravanha tá gordo, né? Vamos combinar, né? De quem tá gordo. Mas é isso, galera. Aqui tem um monte de objetivo, vai ter um em cada lugar. Aqui tá mostrando que tá em cima da torre mais grande, tá também falando que tem uma no meio, tem uma cadeia, tá flutuando uma no ar, tem uma na pirâmide, tem outra também dentro do labirinto, dentro do cofre, tem um no pé de feijão do João e Maria e tem também o no vulcão. Mas, pra finalizar aqui, a gente vai ter que ativar o nosso negocete aqui e... Ai, meu Deus. Que isso, Educoff? Kabum. Não, Luiz. Ai, meu Deus. Nossa, nossa. Uou. E agora? Estamos prontos. Vamos lá, galera. Vamos lá, porque... E que vença os melhores, né? Eu, né? Body. Bom, pessoal, voltamos. Eu tô aqui com a Havanha já. Havanha, faz assim. Faz uma picareta de pedra, Havanha, porque o negócio aqui é louco. Tem um tempinho aqui. Na verdade, não tem um tempinho. É assim, quem tem que equipar primeiro, ataca o primeiro, entendeu? Então, o nosso objetivo é atacar primeiro, antes que os caras começam a atacar e a gente fica com uma desvantagem enorme. Depois de pegar... Fazer a picareta desse negócio, você vai lá, pega as Lucky Block no baú, pega também os outros negócios, como que chama? Asa Delta. Asa Delta, isso mesmo. E já vem aqui ajudar a abrir Lucky Block. Vem que vem. Não precisa de picareta, mas não. Já conseguiu aqui. Conseguiu aqui. Conseguiu? Bom, 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 conseguiu o poço. Conseguiu o poço. Deixa eu ver se tem pra cá. Deixa eu ir lá pegar. Lá pegar. Havanha, pega a Lucky Block. Vai. Vai abrir. Já vou pegar a Lucky Block aqui. Já vai abrindo, já vai abrindo. Deixa eu só fazer aqui uma estruturinha. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Calma aí. Beleza. Deixa eu fazer aqui mais pro lado. Uou, uou. Uou, uou, uou. Beleza. Ai, caramba. Eu abri. O que que vem? Vem diamante. Diamante. Diamante, diamante. Diamante. Boa, 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 Ravanha. Já faz espada pra nós. Já faz espada, picareta, esse negócio tudo. Entendeu? Eu vou fazer já. Eu tô pegando os air aqui. Pera aí, pera aí, pera aí. Vamos lá, vamos lá. Abri sem querer o Lucky Block aqui. Não era pra ter aberto. Ainda bem que veio sorte. Caramba. Pera aí, já tenho um tanto de air suficiente já pra fazer tudo. Calma aí. Pera, 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 pera. Amaduro deixa pra depois? Deixa pra depois, deixa pra depois. Duas picareta ou uma só? Duas picareta e duas espadas. Duas picareta e duas espadas. Vai lá, vai lá. Tô morrendo aqui. Ó, vou te dar aqui os blocos de air. Você já faz a armadura pra gente também, ó. Os blocos de air. Já tem que, pera aí. Tô jogando aqui no chão pra você. Aí, vou abrir o Lucky Block. Ai. Beleza, faz a armadura, faz a armadura. Crashou Minecraft. Quê? Crashou uma mining. Galera, voltamos. O Minecraft do Ravan tinha crachado. E vamos e vamos. Ravanha conseguiu outro bloco de air aqui. Diamante, mais diamante. Nossa, tá muito bom. Tô aqui, tô aqui, Du. Tô aqui, muito bom, muito bom. Tô aqui pra você. Aqui, aqui. Ó, faz aqui. O resto do diamante faz a armadura. Faz a armadura pra você porque você vai precisar. Esse negócio. Faz a armadura. Faz tudo. Faz tudo. Aí, beleza. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos abrir mais. Cadê o diamante? Ai, Bob. Ferrou. Ferrou. Joguei pra você, o diamante. Ah, só tem sete. Isso, o Bob tá indo com você. O Bob tá indo com você. Sério, o Bob tá indo com você. Arrebenta, arrebenta, arrebenta. Caramba, não tem como. Ele é muito forte. É muito forte. Fica esperto com os caras pra ver se eles vão vir pra cá. Como, 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 como. Beleza. Não, acho que eles nem conseguiram. A gente que deu sorte, meu. Tipo, muito rápido. Não tem como eles terem conseguido os itens tão rápidos assim. Calma aí, calma aí. Você vai ter que matar esse Bob, matar esse Bob. Boileza, matamos o Bob. Preciso de comida. Não tem comida. Você vai ter que se matar, você mata. Ai, caramba. Eita, matou eu, você. Já se matou, já foi rápido. Você precisa de quê? Você precisa de peitoral, né? Preciso de tudo, preciso de tudo. Tô, tô aqui, ó. Pera aí. Mais diamante, mais diamante. Ai, o Creeper explodiu o diamante. Filho da mãe. Fazer o quê? Ai. Você viu? Tô vendo o zumbizão, hein? Tô vendo. Nossa, o tanto de peitoral tá ali dentro. Tá preu, ó. Sai daí. Tampa, 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 tampa. Tem até filhote. Ai, ai. Tampa, beleza. Tampou, tampou, tampou. Tô aqui, ó. Tô aqui, ó. Cadê, cadê? Cadê? Aqui, boa. Um pouquinho mais equipado. Boa. Tem um monte de poção poderosíssimo aqui, só que a gente não pode usar. Chicken. Que galinha que é essa? Galinha de diamante? Não é. Não sei não. Não é, caramba. Tá, vamos abrir mais lá que bloco. Vai abrindo lá que bloco, avanha. Tá abrindo. Eita, caramba. Eita, preula. Eita, preula, saiu. Escapou. O que aconteceu? Eu explodi um negócio sem querer. Eita, preula. Eu vou tentar lurar eles. Ó, lá tem... Nossa, caiu lava na ilha deles. Vou tentar lurar eles, vai. Ah, não. Ah, ele não veio. O bichão não veio. Ferrou. Eita, preula. Trap, trap. Sai da trap. Pera, eu vou tentar lurar o bichão pra que... Onde tá um dos objetivos nossos. Pro bichão tentar... Não sou azar do... Diamante, diamante. Diamante. Diamante, boa, 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 boa. Eu peguei. Pegou quantos? Pegou quantos? Deixa eu ver. Peguei 15. Fecha, 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 fecha. Fecha, fecha. Aqui, beleza. Tem mais um, tem mais um. Não, usa aí. Não, vai fazendo aí. Vai fazendo aí todos os negócios pra você. Você vai defender, entendeu? Você tem que tá super forte. Tipo, super, super, super forte mesmo. Faz um peitoral pra mim. Deixa eu abrir aqui. Calma, calma. Não tá tão certo. Esses bob são muito chatos. É chato mesmo. Calma, bolão. Arco que a gente não pode usar, que é de look block. Ai, meu Deus. O quê? Ele acertou um dano em mim e tirou uma... Nossa Senhora. É bom deixar esse negócio na ilha, porque daí ele vai ajudar a gente a... Diamante, diamante. Mais? Eu tô full Dima já. Mais, 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 mais. Eu tô full Dima. Beleza. Full Dima, full Dima. Vou pegar um bloco. Tem um bloco diamante aqui, ó. Tô indo lá pegar. Você tem picareta, né? Tem picareta, tem picareta. Você fez pra mim. Pera, o blocão tá caiu. Ai, caramba. Peraí, deixa eu subir. Pega lá. O blocão tá lá. Deixa eu pegar, deixa eu pegar. Ai, caramba, 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 caramba. Aqui, aqui. Blocão diamante. Eu posso brilhar aqui em qualquer lugar. Eu só ali. Não, abre aqui, abre aqui, porque senão vai explodir tudo o negócio. Ah, entendi. Deixa eu jogar o blocão pra você. Toma o blocão. Joguei o blocão pra você. Faz um negócio aí pra mim. Um peitoral, sei lá, o que der pra fazer. Eu já tenho calça, entendeu? Tá faltando peitoral. Que que é isso? Peitoral e bota, Toma Edu. Bloquinho de iron. Calma aí. Calma aí. Outro diamante, outro diamante. Outro, caraca. Outro, lá em cima, lá em cima. Beleza, tô subindo, tô subindo. Ai, Bob. Ai, ai, ai. Nossa, escapei do Bob. Beleza, beleza. Deixa eu te dar os itens, peraí. Tô jogando o blocão, tô jogando o blocão. Calma aí. Ai. Ai, caramba. Que isso? Você caiu. Eu caí. Tá, tá, tô jogando o blocão. Joga aí, cadê? Joga aí, faz aí uma bota, sei lá, que der pra fazer. Tá aí, ó. Beleza, pegou, pegou. Tô abrindo aquilo aqui, Bloco. Vamos lá. Vamos, Ravanha. Ai, ai. Mais um Bob. Tira da mãe. Tira da mãe. Só vem Bob nesse negócio. Faz lá. Entra na cerquinha e faz Bob. Peraí, você só precisa de quê? Não sei o que eu preciso. De capacete. Outro bloco de diamante. Eita, preula. Pena, preula. Oi. Tô tudo seus itens aqui. Tá, tá, tô indo, tô indo, tô indo, tô indo, tô indo. Tô indo. Ó. Vai, vai, dá pra mim. Você tem picareta já? Picareta eu tenho. Bota. Espada também. Peitoral. Nossa, faz outra calça aqui. Minha calça tá sendo explodida aqui por causa do... Do... Dos Bob. Peguei, eu peguei. Joguei. Eu acho que dá pra gente atacar daqui a pouco, hein? Peraí, peraí. Vou me matar. Eu acho que dá pra gente atacar daqui a pouco. Ravanha, o que que você... Você tem alguma estratégia em meio? Eles... Eles atacou, atacou. Ô, eu tô correndo. Na hora que eu me matei eu vi. Quê? Na hora que eu me matei eu vi um azadelo tá vindo pra cá, eu acho. É sério? Tem um lá em cima. Tem um lá em cima. Ravanha. É com você. É com você. O duro que tem... Tá cheio de nome aqui vai confundir tudo. Eu tô indo lá pegar ele. Eu tô indo lá pegar ele. Eu tô indo lá pegar ele. Tá lá em cima. Tá lá na redstone. Eu tô indo lá pegar. Calma. Fica aí. Fica aí embaixo. Fica aí embaixo. Agora ele tá esperto. Ele já quebrou do meio. O do meio que tá aí em cima de nós. Não quebrou não. Quebrou sim. Ou tá explodido? Não, não quebrou não. Não quebrou não. Esse dia... Não quebrou certeza? Explodiu. Explodiu só. Ah, beleza. Beleza. Que susto. Caramba. Não, não. Até eu assustei agora, Edu. Pera. Eu pensei que ele tava aqui, mas ele não tá aqui não. Aqui o Michael. Mata, mata, mata. Tô indo pegar o redstone deles. O redstone deles tá te protegido. Aqui. Mata ele, mata ele, mata ele. Mata ele, Ravanha. Oh, meu Deus. Caramba, matou. Morre, morre, morre. Vai que vai, vai que vai. Tô quebrando de redstone. Redstone eles não tão vendo. Quebrei, quebrei, quebrei. Boa, boa, Ravanha. Boa, Ravanha. Vai, Ravanha. Agora morre, agora morre. Matei ele, matei ele. Cumba ele, Ravanha. Você é melhor no PVP que ele, Ravanha. Mas tá com maçã dourada. Caramba. Matei, matei. Era. Luizinho, 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 Luizinho. A gente precisa de maçã dourada, Edu. Calma, não tem como, agora. Esse que é o problema. Maçã dourada, por favor, por favor. Ai, caiu na trap. Vai, vai que vai, Ravanha. É o único jeito. Vai que vai. Vai ter que abrindo e tentando. Ixi, ferrou. Abriu o negócio, fica ali. Cheio de aranha. Cheio de aranha. Ferrou, Edu. Ferrou. Tá do nazar? Tá do nazar. Tá do nazar. Ravanha, qual que ele quebrou já? Só, acho que... Ai, que... Ai, meu Deus. Nossa, ele combou, eu. Que que foi isso? Ele tá no de baixo ali. Aqui debaixo? O do poço? Não, do diamante. Ai, caramba. Vai, vai, vai. Você não consegue matar ele? Vou matar, eu vou matar. Vai que vai, então, Ravanha, que eu tô indo ao lado de redstone. Matei. Tô finalizando. Tô finalizando de redstone, que o Luiz tá vindo aqui, ó. Melhor ficar, né, Edu? Calma. Tô quebrando aqui. Melhor ficar. Tô quebrando aqui. Ai, caramba, como que o Luiz me acertou? Você quer que eu tente... Nossa. Você quer que eu tente ir também, Edu? Certeza? Você quer que eu tente? Mal duro que vai ficar tudo desprevenido aqui, né? Sim, vai ficar tudo desprotegido. Esse que é o problema. Melhor não. Eu tô quebrando aos poucos tudo aqui. Eu nem sei o que tá quebrando. Ah, que o Mike aqui de novo. Nossa, o Luiz comeu uma poção ali, não sei do quê. Ele também. O Mike também tá com poção lá. O que é isso? Vocês tão com muita poção, muitos negócios, muito estranho. Calma, calma, Edu, calma, Edu. Você consegue matar ele? Consegue matar ele? Eu vou matar, vou matar, peraí. Mas ele tá quebrando o negócio aqui. Eu vou matar. Qual que ele tá? Qual que ele tá? Vou matar, vou matar. Só falta um. Só falta um bloco pra ele quebrar. Não, não, não. Tá, tá. Já era que ele morre. Ô, louco. Beleza, morreu, morreu. Morreu, relaxa, relaxa. O Luiz tá lá, só que é assim. Você não tem nada. Vai abrindo aqui o bloco. Enquanto vocês não estão ouvindo, vai abrindo aqui o bloco. Só que fica atento, vê na, vê na, vê na, o arrasadelo. Ah, eles tão com o enderpew, eles tão com o enderpew. Caíram, caíram, relaxa, caíram. Não caiu, não. Tá com o enderpew aonde? Aqui em cima do, no, 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 no topo. Relaxa, eu tenho que pegar ele. Pega ele, pega ele, pega ele. Pegou, pegou? Matei. Boa, boa. Eles tão com o enderpew também, caramba. Eles tão com tudo. Eu pensei que a gente ia dar sorte, mas eles dão muito mais sorte que nós. Eles dão muito mais sorte. Sim, sim, eu percebi isso. Aqui, olha lá, olha lá, olha lá. O Maicon veio e jogou enderpew. Boa, boa, ele caiu, ele caiu. Vou pegar, vou pegar. Matei. Antes de comer maçã dourada. Matei. Matei. Eles tão com muita enderpew, muita. Eles tão com bastante mesmo. Peraí, melhor continuar aqui em cima, aqui na torre, que aqui ele tá sendo o alvo deles, ó. Certeza, certeza? Eu acho que sim. Olha lá, ó. Tá, eu tô quebrando debaixo aqui, que é do labirinto, que eles nem viram que eu tô aqui, eu acho, tipo, ó. Tô quebrando. Viu, viu, sim, viu. Atrás. Ai, caramba, o Luiz vê tudo. Ele viu. O Luiz vê tudo, o Luiz vê tudo. Olha lá, o Coiso vai lá na de Simão. O Maicon vai lá na da árvore. Da árvore? Certeza, certeza, o Maicon vai lá. Calma. Falei? Peraí. Peraí, o Maicon foi em algum lugar. Ele tá na da árvore. Tô tentando matar o Luiz. Tá complicado. Matei, só que tô muito perto do spawn dele. Ih, já era, o da árvore já era. O da árvore já era? Eu acho que sim, peraí. Ou não. Nossa, não tem como. Eles tão defendendo muito bem. Tão defendendo muito, muito bem. Peraí, eu vou subir lá em cima. Não, não, sobe não, sobe não. A árvore está ação, deixa a árvore. Deixa, foca no de baixo, que o de baixo é mais perigoso, entendeu? Aham. Peraí. Tá, tem isso aqui. Nossa, duro que lá em cima. Deixa que eu vou lá em cima. Deixa que eu vou. Deixa que eu vou pra você, eu tô aqui. Mas tem que ficar esperto com os caras aqui embaixo. Ele tá... Ah, onde que ele tá? Aqui, aqui, aqui. Ele tem, ele tem perto de você, ele tem perto de você. Tá tentando, pega ele, pega ele. Peraí, tá bugado. Como você tá bugado? Matei. Ixi, pra eu sair daqui agora, vou precisar colocar look block. Pode colocar, pode colocar, não tem problema. Não, senão não tinha como sair, não. Não tem problema. Vai, Duto. Vai, 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 vai. Pera. O Maicon tá vindo. Quebrei. Tô quebrando o resto. Peraí. Ah, o Maicon quebrou um. Tô quebrando o outro. Luiz. Nossa, o Luiz comeu maçã, não tem como. Não tem como, não tem como. Ele tem muita maçã, ele tem muito equipamento, muita coisa. Onde que o Maicon tá? Eu vou matar ele aqui, eu acho. Peraí. Onde que ele tá, onde que ele tá? Relaxa, que eu vou jogar. Aqui na frente. Eles tão muito fortes. Relaxa, relaxa. Eles tão muito fortes. Eles tão muito, 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 muito. Eles têm muito equipamento, vai. Pega ele, ele tá acabando maçando, não tem como. Boa, matei. Boa, boa, matou, matou. Vou ter que ir assim, vai ter que ir assim. A gente vai ter que ir segurando e matando. Segurando e matando, segurando e matando, segurando. Fica esperto, tem que ficar muito esperto com eles. Tá complicado, tá complicado. Muito esperto. Calma, calma. Se puxar de dois, não vale a pena, né? O Maicon tá indo. Já vou matar, já. Ai, caramba. Deu merda. Não consegui matar ele, ele voou de essa delta. Ih, ele tá embaixo. Ele tá embaixo? Vai pelos pau, vai pelo sol que dá pra você pular. Dá pra você pular daqui, ó. Ele tá aí, ele tá aí, ele tá aí, ó. Calma, calma que eu tô indo. Já matou aqui. Já? Já, já quebrou daqui. Como assim? Então foi ele que quebrou agora. Não, não, já quebrou. Não quebrou muito rápido. Não tem como ele ter quebrado tão rápido assim. Tá os dois aqui, ó. Peraí. Tá estranho. Tentando quebrar. Tá complicado. Cadê eles? Tá difícil defender. Eles vão quebrar. Eles não vão conseguir. O Luiz tá defendendo muito, muito bem. O Maicon, ele tá sumindo do nada. Ele tá usando a passão de invisibilidade? Não, não. Mas ele... Não, 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 não dá pra ver eles. Deixa eu ver se ele... Tá tentando ver alguma coisa no Lucky Block, mano. Não tá dando, não. Boom. É, o Lucky Block tá com muito azar. Explodiu tudo. Explodiu. Cadê o Maicon? Cadê o Maicon? Ele tá lá em cima, tá lá em cima. Ele tá aqui em cima, ele tá aqui em cima. Ah, é verdade. Ferrou, ferrou, ferrou. Vou morrer. Ele tem massa dourada. Não tem como, não tem como. É muita massa dourada. É muita massa dourada. Tão chutando massa dourada. Tão chutando massa dourada. É muito... Ravanha, faz assim. Faz assim, esquece. Esquece tudo. Esquece tudo que eu digo todos e fica protegendo só um. Fica protegendo só um. Se você ver que não vai conseguir, você me chama. Ah, peraí. Ele tá com muito massa dourada, ó. Olha, ele tá muito forte. Ah, não dá. Não dá, Edu. Não dá. Tá complicado, tá? Eita, bugou meu spawn. Bugou? Acho que sim, peraí. É, eu tô nascendo embaixo. Ah, não tá dando. Bugou meu spawn. Muita maçã dourada. Tá impossível. Dá TP, dá TP, dá TP. Rápido. TP, ravanha. Beleza. Ai, bugou. Dá TP de novo. Boa, dá SPA pointe, dá SPA pointe. Coloca aquilo aqui, bloca. Ele não devia ter colocado. Ferrou, ferrou. SPA pointe. Eu não sei qual que tem ainda. Tem que quebrar aqui pra ver. Calma aí. Daqui já acabou. Peraí, eu escutei alguém tomando poção. Sim, sim, sim. Tem alguém aí. Não sei de onde. Olha o Michael, olha o Michael, olha o Michael. E aqui. Só falta aquela de lápis azul. Aquela de lápis azul é a única que falta. Eita, preula. Os dois morreram, os dois morreram. Pelo menos isso. O de lápis azul é o único que falta. Você vai ter que proteger aqui, ravanha. Sozinho não vai dar, não. Certeza? Sozinho acho que não vai ser possível, não. Eu vou abrir o bloco. Eu vou abrir o bloco. Enderpeel. Enderpeel. Ferrou. Pera. Acho que eles estão vindo, Edu. Certeza? Os dois juntos? Eles vão começar a vindo. Os dois juntos? Peraí, vamos ver. Tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo. Os dois? Tem um vindo. É o Luiz, o Michael, o Michael. Calma, calma. Ele tá vindo por baixo. Ih, ele vai tentar vim por baixo. O Bob tá aqui pra proteger, relaxa. Vai, Bob. Cadê ele? Eu não tô vendo. Por baixo, eu acho. Por baixo aqui? Eu acho que é por baixo. Eu vi ele chegando por baixo. Não tem como. Eu vou abrir o bloco. Eu tô aí vendo. Eu acerto. Eu vou abrir o bloco. O Mark tá aqui, ó. O Mark tá aqui, só que eu não sei por onde que ele veio. Ele aqui, ó. Eu tô vendo ele aqui, ó. Aonde? 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 Peraí. Derruba, derruba. Peraí, pode ser extração. Pode ser extração. É verdade, pode ser isso. Pode ser extração. Eu tô aqui. Eu tô aqui no lápis azul. Matei. Boa, 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 Ravan. Fica aí, fica aí. Eu vou ficar aqui, só que eu vou abrir o bloco. Calma. É qualquer coisa. Qualquer coisa que vim já serve pra gente. Qualquer merda. Qualquer merda que vim pra ajudar a gente já serve. Vamos ver se a gente consegue. Peraí. Pera. Sai, bicho chato. Sai, bicho chato. Caramba, não tá dando. Não tá vindo nada, Ravan. Não tá vindo nada, 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 nada. Nada, só poção. Maçã. 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 Não tá vindo. Não tá vindo. Você consegue proteger? Fica de olho, fica de olho. Consegue, consegue. Tenta proteger aí, ao máximo. Eles tão vindo com o NPO. Os dois? Ixi, eles tão em cima, tão em cima, tão em cima. Aonde, aonde? Aqui em cima. Não quebraram aí ainda? Não. É distração, talvez. Porque o outro aqui tá inteiro. Ai, ai, morri. Não tem problema. Fica no azul, fica no azul. Lápis azul. Vai ter que ficar no azul. Fica no lápis azul. Protege o lápis azul, porque o lápis azul é o importante. Acabou a maçã do lado deles? Não sei, eu acho que não. Eles têm muita. De onde que eles tão tirando? O Maicon tá ali em cima. O Maicon tá ali em cima. Nossa, explodiu tudo ali. Deixa, deixa o Maicon lá, deixa o Maicon. O importante é o lápis azul. O lápis azul é o que tá inteiro. Ai, o Luiz tá colocando um bloco pra se prender aqui dentro. O Luiz se prendeu aqui dentro. Ai, ele tá ali, ele tá ali, ele tá ali. Tô entrando, tô entrando. Ele se prendeu aqui dentro. Ai. Nossa, aí complicou. Aí complicou. Ai, morreu. Feou, feou, feou. Ele se trancou lá dentro. Ele tá começando a dar nada. Como assim? Não. Nossa, essa maçã dourada tem muita. Eles têm muita. Eles têm muita. Nossa senhora. Não dá pra acertar dano nele ali dentro. Eles têm muita. Eles têm muita. Eles têm muita. Tem muita maçã dourada. Ai. Não, não. Beleza, matei. Boa. Protege. Coloca a obsidia, coloca o que você quiser. O que você quiser. Coloca o que você quiser. O que você quiser, Havanha. Sai daqui, gato. Sai daqui, gato. Eu vou lá, eu vou lá. Coloca o que você quiser. O que você quiser. Coloca a obsidia, faz uma proteção de madeira, sei lá. O que você tiver, Havanha? É a única chance nossa. É a única chance. Ô, Michael. Tenta matar, tenta matar. Matei. Matou, matou? Ó, Luiz, Luiz. Luiz tá pelado. Tá, mata ele também. Mata ele também. Matei. Matou, matou os dois? Falta dois. Falta dois blocos. Falta dois blocos, Edu. Melhor você voltar. Tô tentando quebrar aqui o bloco pra ver alguma coisa. Pra vir sorte. Eu tô sem vida. Ah, não deu. Não deu. Tem o Bob na ilha dele também. Tô vendo, tô vendo, tô vendo ele. Tô vendo ele. Pera aí. Cadê? Nossa, o Mark tá bugado. Aqui, ô. Boa. Matei, matei. Vai, Ravanha. Vai, Ravanha. Ravanha, coloca bloco. Coloca tudo esse negócio. Ravanha, a gente pode ganhar ainda. A gente pode ganhar ainda, Ravanha. A gente pode ganhar ainda. Pode sim. Calma, coloca tudo aí. Eles tão vindo, tão vindo. Tão vindo, mas caíram. Tão vindo, mas caíram. Que, que, que... Nossa, falta um bloco, Edu. Edu. Um bloco. Um bloco, Edu. Vai ter que ser assim, Ravanha. Um bloco. Vai ter que ser assim. Calma. Calma. Tô abrindo aqui o bloco. Tô abrindo um negócio na ilha dele. Eles tão vindo pelos cantinhos. Nossa, tá danada. Tô danada, mas tá danada. Calma, 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 calma. Eu tô tenso. Tá tenso? Eu também tô tenso. Beleza, beleza. Deixa eu pegar aqui. Ô, Michael. Mata, mata, Ravanha. Eles tão em dois, tão em dois, tão em dois. Um, dois, dois, dois. Só tem um. Matei, um. Sai, sai, sai. Ai, ai, ai. Só tem um bloco. Só tem um bloco. Você não consegue proteger. Eu morri. Ravanha, fala que você protege. Fala que você protege. Ravanha, eles vão dar GG. Vão dar GG. Vão dar GG. Vai lá, Ravanha. Vai. Ravanha, protege esse negócio. Protege esse negócio. Eu matei. Tem um. Matou. Ele caiu. Ferrou. Ai, caramba. Não tem como. Não tem como. Ravanha, tô. Pra você. Aqui, ó. Aqui. Essa é a nossa zona. Essa é a nossa zona. Essa vai salvar. Salva, vai. Salva. Calma a automação pra você. Salva esse negócio. Ó, o Luiz aqui. Luiz tá aqui. Já vai embora, Luiz. Já vai embora. Matei o Luiz. Matei o Luiz. Matei o Luiz. Come maçã. Protege contra o churro desse negócio. Come essa maçã. Esse trem que é bom. Protege. Protege. Ravanha, eu tô indo. Eu tô indo. Vai lá, vai lá. Eu tô indo. Luiz tá voltando. Luiz tá voltando. Luiz tá voltando. Calma aí. Marco, Marco. Vem então, Marco. Vem então, Marco. Luiz tá por trás. Cuidado, cuidado. 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 Matei. Cuidado. Vai, Ravanha. Fala que você consegue, Ravanha. Fala que você consegue segurar mais um tempo, Ravanha. Ravanha, fala que você consegue mais um tempinho. Mais um tempinho, Ravanha. Calma aí, tá quebrando o vidro. Tá quebrando o vidro. Ai. Calma. 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 Ah, esse deu o GG. GG? Ai, caramba. Eles quebraram. Caramba, peraí. Eles quebraram onde? Vê se tá aí. Vê se tem o vidro ainda. Vem primeiro, vem primeiro. Não, quebrou, quebrou, quebrou. Caramba. Caraca. Bom, pessoal, voltamos. Eu tô aqui com o Mike, tô aqui com o Luiz. Galera, galera, eu vou falar a verdade. Vocês chitaram. Vocês usaram o Rax? Usaram ou não usaram, Ravanha. Sabe o que eu usei? Sabe o que eu usei? Usaram o Rax pra pegar e coisar a maçã lá? Sabe o que eu usei? O quê? Usei cheat engine. Usou mesmo? Na verdade, Luiz sabia. Usei speed hack. Pode dar slack, gente. Pode dar slack. O que é aquilo? Você tinha muita maçã. Não tinha como? Meu, a gente deu muita sorte, o Michael conseguiu de primeira. É, o Luiz pegou também. Eu peguei umas nove também. Meu, a gente foi muito sortudo, muito sortudo. É, foi sorte, meu. Não foi habilidade, porque vocês sabem, né? Ah, tá chorando. Ah, mas em relação ao Dilma, velho. Eu chorando, tô falando a verdade. Vocês estão incomodados? Tô falando a verdade. Tá solando. Ué, tá ficando incomodado, gente. Eu vou falar a verdade. Eu vou falar saudade, se você ficar com... Não, fale saudade, meu. Du, eu quero ouvir saudade, fale. Saudade quando o Luizinho tinha estratégia e não sorte. Esse dia ele não tava falando a minha estratégia, né? Eu fui motoperinha ali por baixo, que é pra lá pros nossos de vocês. Eu tava sendo ali o distração, porque eu tinha mais armadurinho. Eu falei, Luizinho, que você vai por baixo ali, ó. Tutu. Galera, isso tudo foi pura sorte. Eles pegaram maçã pra caramba. Sem maçã. É questão de sorte agora. É, sorte também não, Edu. A gente não pegou quase nenhum Dima, velho. Sério, muito pouco. Não, mas vocês tinham a maçã dourada, tinha aquela lá que não dava dano, entendeu? Edu, peraí. Oi. Tem um vidrinho aí ainda ou é a impressão minha? O quê? Isso é que eu tô vendo. Tem um vidrinho aqui ainda ou é a impressão minha? Eu quero ver isso. Opa, opa. Eu tô achando que tem gente que burlou o Paranauê e acabou não ganhando. Qual o vidrinho? Olha aqui, olha aqui em cima aqui. O Michael Lorenz. Aonde? Não, eu quebi todos, eu tenho certeza. Eu quebi total. Isso foi plantado, eu juro. Ah, plantado como? Se o Havoy nem ligou. Tá no vídeo do Michael. Tá no vídeo do Michael. Por que que tá quebrado aqui então, Edu? Aqui o chão aqui, ó. Embaixo aqui tá quebrado. Galerinha. Tem que entender isso aqui, ó. É, normal. Exatamente. Como que o chão tá quebrado e o vidro não? Tá o sentido. É isso que eu tô tentando entender. Ih, roubou, roubou, roubou. Tá no vídeo, galera. Se roubou, já sabe, né? Se roubou, empatou. Mas é isso, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que todos tenham gostado. Se você gostou, já sabe, deixa o seu like. Lembrando que hoje ainda vai ter quatro vídeos. Então dá uma passadinha no canal e sai daqui, Bob. Filho da mãe. Filho da mãe. Quatro vídeos. Eu quero ver os quatro. Se você tá postando três, você tá postando três, já no vídeo. Você tá fraco, Luizinho. Você tem que postar quatro. É quatro? Eu posto 53 mil num vídeo. Vou postar oito então. Vou postar oito então. Vou postar oito. Vou postar vinte e quatro também. Ah, eu vou postar quarenta e oito. Deve postar. Eu vou postar. Mas é isso, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Espero que todos tenham uma ótima tarde. Valeu, falou e fomos. Falou.